Nós seremos avisados, quem estiver vivo para ver os segredos de Medjugorje acontecer, será avisado, por isso não tenhais medo. Você que acredita nas aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, no momento em que for começar os avisos, as advertências sobre os segredos de Medjugorje, você estará atento, você será avisado. Agora, aquelas pessoas que não creem, que acham que é bobagem, provavelmente não vai acreditar quando o Padre Petar começar a anunciar o segredo. Essas pessoas não vão dar ouvidos e por isso poderão ser pegas de surpresa. E aí, queridos irmãos, para muitos será tarde demais, porque o tempo da graça é agora. O Padre Petar, ele revelou como que vai ser o modo que ele vai revelar o primeiro segredo que Nossa Senhora já revelou para Vidente Miriana. O Padre Petar, ele não sabe o que é, ele disse, acontecerá em Medjugorje. Dez dias antes da advertência, Miriana vai avisar o Padre Petar, em qualquer lugar onde ele estiver naquele momento. Ele deverá, imediatamente, se dirigir até Medjugorje. Se ele não estiver em Medjugorje, ele vai ter que ir para Medjugorje. E talvez, como disse ele, a vontade de Deus providencie que ele já esteja em Medjugorje. Depois disso, o Padre Petar passará sete dias inteiros em oração e jejum, para que ele mesmo, renovado pela sabedoria do Espírito Santo, possa compreender completamente o significado da mensagem desses segredos. Três dias antes do início do acontecimento, ele vai revelar o segredo ao mundo. E aí, queridos irmãos, para muitos será tarde demais, porque o tempo da graça é agora. O Padre Petar, ele revelou como que vai ser o modo que ele vai revelar o primeiro segredo que Nossa Senhora já revelou para a vidente Miriana. O Padre Petar, ele não sabe o que é. Ele disse, acontecerá em Medjugorje. Dez dias antes da advertência, Miriana vai avisar o Padre Petar, em qualquer lugar onde ele estiver naquele momento. Ele deverá imediatamente se dirigir até Medjugorje. Se ele não estiver em Medjugorje, ele vai ter que ir para Medjugorje. E talvez, como disse ele, a vontade de Deus providencie que ele já esteja em Medjugorje. Miriana disse ao Padre Petar, que é desejo de Nossa Senhora que o maior número de pessoas possíveis saibam daquilo que acontecerá, porque a revelação dos segredos é vital para todo o mundo. E ainda o Padre Petar disse, Estou seguro que a mensagem se difundirá rapidamente, porque disto se ocupará Nossa Senhora. Cabe a nós, portanto, acreditar em Nossa Senhora e rezar pedindo a ela, a fim de que, com fé, sigamos a lei do amor para acolher prontamente aquilo que chegará. Nossa Senhora, queridos irmãos, repetiu muitas vezes que este tempo é um tempo de graça. Podemos acrescentar que também é o momento de mais oração e de conversão. É o tempo de nos purificar espiritualmente. Devemos escolher a Deus com alegria a cada momento da nossa vida. É muito importante nos prepararmos para este precioso presente que o céu nos dá. Nós devemos nos consagrar a cada dia a nossa vida com o abandono total a Deus. A oração nos dará alegria, nos dará força para carregar o fardo de cada dia. Eu tenho certeza que estes dez segredos Ele vai nos ajudar a todos nós a sermos mais obedientes. Mas a conversão tem que ser verdadeira na nossa vida. Certamente nós veremos sinais, milagres e grandes conversões e grandes milagres de pessoas espiritualmente convertidas das quais nós vamos testemunhar de que as aparições de Medjugorje são verdadeiras de que o céu se abre em Medjugorje e de que Nossa Senhora venha até nós e por muito tempo, como nunca antes aconteceu na história da humanidade. A revelação dos segredos será de uma grande alegria e consolo para todos aqueles que acreditarem e que se empenham a viver de acordo com o Evangelho. Nós podemos ver, queridos irmãos, em tantos vídeos que nós somos testemunhas de que todos os anos multidões de peregrinos de todas as nações, de todas as raças e credos juntamente com bispos e sacerdotes e várias congregações religiosas vão a Medjugorje para rezar Tenham certeza que o número de peregrinações a Medjugorje vai aumentar quando os segredos forem revelados Muitos serão tocados até aqueles que não conhecem o amor de Deus mas vão se abrir para se converter para conhecer este amor maravilhoso que é o amor de Deus o amor de Nossa Senhora Quando muitas das vezes os videntes dizem que para muitos não vai haver tempo porque muitos vão morrer antes dos segredos acontecer Por isso é necessário que nos convertamos agora mas muitos também irão fechar os seus corações não vão acreditar Por isso Nossa Senhora conta com cada um de nós O vídeo já está pronto basta você compartilhar e deixar o seu joinha deixar aqui o seu comentário a sua intenção de oração para que todos nós aqui no canal Lina Luz possa rezar uns pelos outros E queridos irmãos eu quero deixar aqui para vocês algo maravilhoso que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo para você que ainda não adquiriu está em tempo O link estará fixado aqui no primeiro comentário Assim que você adquirir você vai receber um link no seu e-mail e você terá acesso a esta poderosa Quaresma E assim você pode baixar no seu celular ou no seu computador e se assim preferir você pode imprimir Que nosso Senhor Jesus Cristo e a Rainha da Paz nos abençoe hoje e sempre